Eu não entendo porque que um ministro que assessora o Congresso Nacional, que é o seu papel constitucional, se nega a vir ao Congresso Nacional, prestar esclarecimento exatamente da matéria que ele está investigando e com isso, trairia muitos subsídios para essa CPI. Agora, o argumento de que ele é relator de um processo que ainda está em análise não convence o uso? É por isso que existem os depoimentos reservados, no caso dele, prestação de esclarecimentos numa sessão reservada quando trata dessa matéria? Eu já tive uma conversa inicial por telefone com o ministro José Jorge, que de forma muito elegante colocou a indisponibilidade, tendo em vista um parecer da Construtoria Geral do Tribunal de Contas da União. Posso voltar? O ministro José Jorge foi um senador da casa, um companheiro nosso. Os senhores imaginam quanto nós esperamos essas explicações do TCU? Eu até me enganei quando falava agora há pouco das 70 perguntas do relator, 35 estavam vinculadas diretamente ao TCU. Eu tenho falado em 20, mas 35. Isso quer dizer que o TCU tem muito a nos oferecer. Como casa que trabalha no controle externo com o poder legislativo, acho que essa interação é fundamental. Vou tentar com o ministro José Jorge o compartilhamento, vamos usar esse termo, das informações do TCU com a CPI.